Música São as forças que ele vai viver O poder aonde ele está São as forças das ondas do mar São as forças que ele vai enxover São as forças que ele vai viver O poder aonde ele está Deus a triste me torna a dizer Vou voltar a entrar ao irmão Tudo que estamos precisando Está dentro desta união Deus a triste me torna a dizer Vou voltar a entrar ao irmão Tudo que estamos precisando Está dentro desta união O sinal que você recebeu É uma nota do que está nação Essa nota vem esclarecer É uma nota ao alerta de ar O sinal que você recebeu É uma nota ao que está nação Essa nota vem esclarecer É uma nota ao alerta de ar Música O sinal que você recebeu É uma nota ao alerta de ar Música Música O sinal que você recebeu É uma nota ao alerta de ar Música Nos ajuda a cumprir a missão, se não cumprir o que está prometido. Além de meu Senhor, João, muita força vem da oração. Nos ajuda a cumprir a missão, se não cumprir o que está prometido. Além de meu Senhor, João, viva Deus, vosso Pai e seus anjos. Viva toda a noite inteira, viva todos os seres vivos. No final de todo este mar, viva Deus, vosso Pai e seus anjos. Viva toda a noite inteira, viva todos os seres vivos. Viva toda a noite inteira, viva todos os seres vivos. Viva toda a noite inteira, viva todos os seres vivos. Viva toda a noite inteira, viva todos os seres vivos. Viva toda a noite inteira, viva todos os seres vivos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL